Nossa indiferença, Samba Tchê É pra ter tanta indiferença Você é minha alma gêmea É meu amor Porque você vive nesse jogo Joga a chave e fico tonto Você é o calor do meu verão Você é minha paixão O amor que eu sempre quis Eu te quero só pra mim Eu peço para Deus abençoar A nossa paixão eternizar Para sempre eu quero te amar Te amar Eu peço para Deus abençoar A nossa paixão eternizar Para sempre eu quero te amar Pra que tanta indiferença? Pra que tanta indiferença? Vem comigo assim É... Pra que tanta indiferença? Você é minha alma gêmea É meu amor É meu amor Por quê? Você vive nesse jogo Joga a chave e fico tonto Você é o calor do meu verão Você é minha paixão O amor que eu sempre quis Eu te quero só pra mim Eu peço para Deus abençoar 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 Eu peço para Deus abençoar